O senhor! O senhor é a moça! Fala aí! Grava essa música pra mim! O senhor é a moça! Disse pra ela um velho de paz Nunca quis se faz Se bata aqui Disse pra ela um velho de paz Nunca quis se faz Se bata aqui Com brindivas no coração que eu fiquei Você pode comer comigo Eu não desejo pra ninguém O que estou passando E o que você fez comigo Não perdi mais no coração que eu fiquei Você pode comer Eu não desejo pra ninguém O que estou passando E o que você fez comigo Eu não desejo pra ninguém 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 E se pra ela um velho de cá, o que a gente se faz, se trata aqui. E se pra ela um velho de cá, o que a gente se faz, se trata aqui. Olha só! E se pra ela um velho de cá, o que a gente se faz, se trata aqui. E se pra ela um velho de cá, o que a gente se faz, se trata aqui. E se pra ela um velho de cá, o que a gente se faz, se trata aqui. Aí ele tá sendo atacado. E se trata aqui. E se trata aqui.